E olá meu povo, sejam bem-vindos ao Central Point, o Jornal da Central. A quem falar com vocês é o Lion. E eu sou o White, mas você pode me chamar também de Banco, que é em português. E hoje nós estamos aqui com as melhores notícias do dia do mundo gamer para trazer para você, naquele resumão da hora bem gostoso para você, todo santo dia. É a volta do Central Point repaginado e vamos ver o que é o feedback de vocês que estão deixando nos comentários. Beleza? Vamos então às notícias do dia, galera. Hoje a gente tem notícia para começar com o Fortnite. Olha só, após rumores de que o Fortnite estaria para chegar no sistema do Android, beleza? A Epic Games confirmou que ele não usará o Google Play para a distribuição do jogo. O aplicativo vai ser instalado através de um arquivo do próprio site, da própria empresa, né Lion? Então eles não querem de jeito nenhum colocar lá na loja para pagar a taxa, né? Não querem porcentagem para o Google, né cara? É, o fundador da empresa, né, ele comentou o seguinte, ele disse que o objetivo da Epic é levar o jogo direto ao consumidor. Aquela desculpinha esfarrapada que a gente sabe que não quer pagar a taxa. Ele disse que eles acreditam que os players irão se beneficiar da competição entre as fontes de software do Android, né? Ele disse que a competição entre serviços dá ao consumidor boas escolhas e permitem que os melhores sejam bem sucedidos baseado no seu mérito, né? Então, para quem não... Mais ou menos, mais ou menos, eu ainda acho que é desculpinha. É desculpinha, é desculpinha. Porque assim, o Google ele cobra 30% basicamente da empresa que está publicando na sua loja. Então eles não querem, eles estão ganhando tanto dinheiro, tanto dinheiro, que o player não vai deixar de entrar no site deles para baixar o jogo porque não está na Google Play, sabe? Eles vão baixar o jogo, então eles vão continuar ganhando 100% da grana com servidores próprios. E vale lembrar também que o Fortnite para PC, a Epic Games também teve a mesma atitude, tá? Ela evitou o uso da plataforma de OG e também da Steam, ou também até da Uplay. Cara, todas essas plataformas, ela fugiu, ela foi para a Epic Games, que é a plataforma delas, né? Então tá aí, né? Parece que a Epic Games não quer por nada nesse mundo liberar porcentagem para a plataforma. Exatamente. E convenhamos, a Epic Games, o launcher deles, não é ruim. Não é uma Uplay da vida. Não é ruim. Não é um Uplay da vida. Não cai toda hora. Então vale lembrar que o Fortnite está disponível para Xbox One, Playstation 4, PC e Nintendo Switch. Então plataforma é o que não te falta. Só esperar lançar no Android mesmo. Olha, em outras notícias, temos também notícias para você que é fã de Overwatch, viu? Tivemos um lançamento, né? Um anúncio da arma da D.Va na vida real, cara. Olha só que fantástico. Essa arminha, de verdade, ela vai nerfar muito o coração e bolso de quem é fã de Overwatch. Eu entendi a referência. Ó, segundo a Polygon, após inúmeros pedidos, a arma da D.Va vai entrar na linha de brinquedos da Nerf, tá? Que são inspirados em Overwatch. E, cara, ficou muito, muito legal. Eles tinham lançado já uma do Reaper, não era, cara? Sim, eles lançaram a do Reaper, agora a da D.Va. As duas, pelo que parece, chegam em 2019, né? E elas são bem... Cara, digamos que elas são réplicas quase 100% perfeitas, se não fosse a parte da frente do cano, que é obrigatória em armas de brinquedo, que tem que ter a parte laranja ali da frente, então não ficou exatamente igual, mas, né? Pô, 99% é igual, gente. Na medida do possível já tá idêntico, né, cara? E, ó, as imagens são lindas, cara, lindas. Se você é fã de Overwatch, né, você vai ter que pedir pra nerfar e comprar essa daí. Olha, a frase pede pra nerfar nunca foi tão, né, idêntica. É da Nerf, cara. A Nerf tá fazendo isso, então tá muito, muito legal. Pede pra nerfar a carteira da sua mãe. Pede pra nerfar. Pede pra nerfar. Cara, muito lindas as armas. A gente espera aí o lançamento. Eu só sei que eu já quero garantir duas do Ripa na Chulipa. Você vai querer a da Diva, cara? Me fala, qual que é a sua arma que você quer ver chegar no Overwatch, White? Então, seria legal a da Ana, cara. A da Ana é bem legal, mano. Você quer sniper da Ana, né, cara? O sniper ali é legal, mano. Galera, deixa nos comentários qual que é a arma que vocês mais querem ver chegar na linha da Nerf do Overwatch. E deixa a sua opinião nos comentários. Beleza, tô curioso pra saber. E, então, passando para as próximas notícias, a gente também teve novidades sobre o modo Blackout de Call of Duty Black Ops 4, né, cara? Esse que seria o modo Battle Royale do Black Ops que tá chegando agora, né, cara? Ele que chegou no meio de um monte de discussões e a galera tá bem dividida em relação a isso, né, cara? Sim, a Activision, né, falou que os players estão realmente ansiosos pro modo. Mas, assim, é óbvio que a gente tá ansioso, porque é a única coisa que vocês não mostraram ainda. Vocês já mostraram tudo. Vocês não mostraram o modo Blackout. Aí ele vem e fala uma coisa óbvia dessa. Os fãs estão ansiosos para o modo. É óbvio. É óbvio que a gente tá ansioso pra isso. O jogo já não tem campanha, né, cara? Vai ficar ansioso pra quem vai? Vai fazer o que? Aí eles comentaram também que esse modo você vai poder pegar habilidades no mapa. Como assim, cara, pegar habilidades no mapa? Não entendi isso que ele quis falar. O que que tu acha que vai ser? Tu acha que tu vai andar pelo mapa e vai encontrar, por exemplo, uma cura? Sei lá, granadas pelo chão? Seria mais óbvio? Olha, eu acho que vai ser uma coisa semelhante ao Star Wars Battlefront, que conforme você andava no mapa, às vezes você encontrava uns ícones, tipo uma espaçonave. Quando você interagia com o ícone, você despaunava do mapa e despaunava numa nave. Aí você podia voar com a nave, atacar com a nave, entende? Então eu vou chutar que vai ser uma coisa semelhante, entendeu? Talvez o sistema de baús... Sabe aquele sistema de baús do Fortnite? Talvez isso. Você vai andando, abre um baú e encontra um item, cara. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, né? Ele não falou item, tipo, você não vai encontrar armas. Você vai encontrar, acho que, pelo que entendi, habilidades mesmo. Tipo, sei lá, o dobro de velocidade de movimento. E ele comenta também que vai ter muito combate de helicóptero, ataques em tanques, né? Então, pode ser tudo isso aqui, né? Pode ser uma loucura. Olha, enquanto isso, a gente espera, né, uma gameplay oficial do Blackout. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão ansiosos pro Blackout? O que vocês acham do Call of Duty metendo o dedinho aí no mercado do Battle Royale? Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que tem espaço pra isso nesse universo. Todo mundo quer ganhar dinheiro com o Battle Royale. Todo mundo. É o mercado, né, cara? É o que tá dando dinheiro agora. Então, com certeza, a galera vai investir. Lembrando que Black Ops 4 vai ser lançado no dia 12 de outubro pro PC, Playstation 4 e Xbox One. Beleza? E vamos então pro peru de Natal. Bora pro que a galera quer saber. Que é a novidade do Overwatch. Nova skin revelada da Ana. Então, a gente vai ter um novo evento aí. A volta, né, dos jogos de verão 2018. Novo evento do Overwatch. E a Blizzard já tá louca, né, anunciando um monte de skin todo dia, né, cara? Tá louca dando spoiler, né? Né, Blizzard? Altos spoilers. Vamos fazer... Blizzard, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês fazem um evento, dizem o dia do evento e a gente espera o evento. Aí vocês liberam o evento. Param de liberar coisa antes, pelo amor de Deus. Olha, eles estão liberando um monte de novidade. Já liberaram a skin do Reinhardt, né? É o Reinhardt, jogador de futebol. Liberaram a skin do Winston, jogador de beisebol. E agora, a nova skin a ser anunciada é a Ana Cabana. Olha a... Olha isso aí. Ana Cabana, cara. Eu não entendi a referência. Você não entendeu a referência? Não entendi. É a Ana Cabana, cara. Tá no nome. E, ó, como vocês podem ver aí no vídeo, ela tá bem, bem tiazona, né? Bem tiazona do rolê, né, cara? O que você achou desse skin? Você que adora a Ana White. Ah, cara, dispensa. Dispenso? Tô legal, tô dispensando. Tá de boas. Ô, meu Deus. Cara, prova... Olha, eu não sei, cara. Eu não sei pra quem que essa skin remete, mas... Assim, bonita, bonita. Enfim, tem um monte de skins chegando. Eles estão anunciando uma por dia. Vamos ver o que vai chegar, né, cara? Porque, olha só, o evento do Overwatch Jogos de Verão em Busan vai chegar no dia 9 de agosto. Então, a gente ainda tem, né, três dias aí, três skins pra serem anunciadas, né, cara? Quem você acha que vai receber nova skin? Cara, eu acho, cara, que eles vão dar as skins pra quem não recebeu ainda, né? Então, pode ser que... McCree, Mercy, acho que esses heróis já receberam ano passado e não recebem de novo. Entendi. É que eu não lembro agora de cabeça quem não recebeu, mas... É basicamente isso, galera. Quem não recebeu, provavelmente deve receber. Então, eu quero saber quem vocês querem que receba uma skin de Jogos de Verão. Então, deixa aí nos comentários pra gente ter a sua opinião, beleza? Enfim, pessoas, essas foram as notícias do dia. Lembrando que você pode conferir todas elas no nosso website, o Portal Central. O link tá na descrição. Lá você confere as notícias por completo com links completinhos, beleza? Enfim, meu povo, o que foi o Lion? E aqui é o White e até amanhã. Muito obrigado por participar com a gente nessa volta do Central Point. Agora, repaginado, reformulado. Deixa o seu feedback. O que você gostou no Central Point repaginado? O que você gostaria de ver no Central Point repaginado? Deixe seu feedback. Cada comentário já ajuda bastante, beleza? Então, um grande abraço. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais.